Música A crise hídrica é uma questão real e cada vez mais próxima Seja nas opiniões mais catastróficas e alarmistas ou mesmo naquelas mais otimistas e moderadas é fato comum, é compreensão comum de que nunca antes na história recente do país se conviveu com uma crise tão acentuada A questão é saber se trata-se de um fenômeno isolado e passageiro ou se realmente precisaremos nos acostumar a lidar com uma nova realidade na disponibilidade da água e no uso da água Para falar sobre esse assunto o Diálogos Sustentáveis de hoje tenho o prazer de receber o sociólogo Luiz Fernando Amstauden que é professor da Escola de Engenharia de Piracicaba e o engenheiro agrônomo Marcos Vinícius Folegate professor titular da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc aqui no campus da USP em Piracicaba Eu quero começar agradecendo a presença dos senhores e a disponibilidade e já lançar essa primeira pergunta Professor Luiz Fernando Professor Marcos Vinícius trata-se de uma crise pontual e passageira ou realmente ela veio para ficar e nós vamos precisar a reaprender a utilizar a água? Olha, em termos meteorológicos é um fenômeno mais intenso mais agudo nesses últimos dois anos porém se nós levarmos em consideração toda uma série de outros fatores que englobam aí não somente o regime de chuvas mas a forma como nós temos tratado os mananciais a maneira como nós temos utilizado o recurso água então, na verdade não só não é uma crise passageira é uma crise que tende a se agravar independente das alterações imediatas se esse ano, por exemplo, a chuva vai atingir novamente a média mas se nós continuarmos com um modelo e um ritmo de desenvolvimento como que nós temos então a tendência é que por fatores meteorológicos e por fatores econômicos sociais e ocupação de solo nós tenhamos um agravamento dessa situação no futuro eu me lembro que o primeiro trabalho que eu escrevi ainda na graduação sobre isso foi em 1986 quando nós já discutimos a possibilidade de falta de água em Piracicaba especificamente nos anos 90 eu participei de uma grande pesquisa na Unicamp com um grupo interdisciplinar inclusive com colegas da Exalp com colegas de diversas áreas no qual nós mapeamos uma série de problemas ambientais em toda a bacia do Piracicaba e também fizemos todo um levantamento social político de como se tratava a questão da água e já em 86 já nos anos 90 nós dizíamos e apontávamos para essa possibilidade e para uma futura crise da mesma forma isso é internacional a primeira vez que eu o primeiro relator que eu li sobre a possibilidade de falta de água é de 69 em 1969 que é o relatório do Tudo de Roma então veja só quer dizer para fechar finalizar nós temos sim um agravamento meteorológico que pode ter quase certeza ele tem influências humanas ele é antrópico mas temos também uma degradação progressiva tanto da qualidade quanto dos mananciais da estrutura dos mananciais constante que independente da questão meteorológica vai gerar problema no futuro de fato nós estamos vivendo uma situação bastante atípica em termos de precipitação pluviométrica só para citar alguns números aqui na região de Piracicaba normalmente nós temos uma precipitação em torno de 1300 milímetros por ano e neste último ano nós estamos tendo aí em termos de chuva 550 milímetros portanto menos da metade que ocorre normalmente mas procurando seguir aí o que foi questionado se essa crise ela ela veio para ficar se ela poderia ser melhor gerida nós teremos que destacar um ponto que analisar um pouco como é que como é que está a utilização de água no país como um todo então apesar deste país ser reconhecido por ser detentor de 12% de toda a água doce do planeta nós observamos se analisarmos a costa brasileira nós estamos concentrados em grandes cidades e isso tem uma consequência bastante preocupante nos quises respeito a demanda e disponibilidade de água portanto se analisarmos ainda especificamente o caso aqui da bacia do Piracicaba Capivaraí Jundiaí eu até diria que nós vivemos numa questão crítica o tempo todo e que qualquer interferência ou qualquer mudança no ciclo ideológico ou qualquer coisa que fuja da média de distribuição de chuvas nos coloca numa situação muito vulnerável que é o que nós estamos passando nesse momento então até para colocar um pouco mais de números nessa questão se nós analisarmos o país como um todo detentor de 12% da água doce do planeta e distribuímos por 200 milhões de habitantes nós vamos ver que tem água para todo mundo não é para ninguém ficar sem água de uma maneira invejável quando comparada com outros países mas se mudarmos a nossa escala e agora começarmos a olhar as regiões hidrográficas e as bacias hidrográficas as questões são muito diferentes e aí tem toda uma análise que precisa ser feita do quanto de fato de água nós temos disponível em função toda de uma série histórica de dados e quanto nós estamos vulneráveis em função de medidas que não tomamos no passado então essa própria questão mencionada pelo Amistaldi dessa grande indisponibilização que nós temos provocado no corpo hídrico por uma questão toda de ausência de saneamento ou por ausência de tratamento das águas industriais ou mesmo por uma questão toda de água poluída e por um processo difuso da agricultura e não temos tomado quer dizer existe uma água que poderia estar disponível e que está indisponível no momento de crise então acho que o tema nós vamos ter oportunidade de discutir isso um pouco melhor é esta crise nos pega sim por uma ausência de chuvas mas de algo que estava mais ou menos anunciado ou seja a vulnerabilidade das grandes cidades brasileiras é muito alta no que diz respeito à disponibilidade então eu diria respondendo a pergunta esta crise precisa ser administrada com mais seriedade e talvez esse exemplo que estamos passando no momento seja um ponto bastante importante para darmos mais atenção a isso agora na opinião dos senhores isso foi provocado pela ação humana a ação humana teve uma participação mas não foi só não foi a única causadora ou isso se trata como alguns pesquisadores chegam a comentar de um processo cíclico que acontece de tempos em tempos que era previsto e que a ação humana não teve grandes impactos para que se chegasse a uma crise nas proporções que nós temos hoje o que vocês acham disso? essa questão toda da mudança climática que vai ser inclusive o tema de discussão aqui específico para discutir isso tudo acho que 100% dos pesquisadores concordam que existe um aquecimento na terra agora 90% acho que tem alguma ação do homem nessa questão e 10% discordam totalmente disso então eu acredito que essa crise que nós estamos vivendo no momento se ela numa situação de adensamento populacional de adensamento de indústrias onde não existe limite para nenhuma folga o sistema é todo toda a água praticamente que está disponível está sendo colocada quer dizer o homem não se planejou devidamente para que momentos como esse pudessem ser melhor administrados então aí sim no que diz respeito a gestão do solo da sua ocupação do crescimento da área urbana da ausência de tratamento do esgoto gerado por essa grande área de concentração de pessoas ou por uma grande concentração de indústrias nos coloca em uma posição muito mais vulnerável então o homem de fato nos coloca em uma posição vulnerável tem uma interferência grande por uma ausência de planejamento e aí surge até uma pergunta o que estamos vivendo aqui será que este modelo de crescimento e desenvolvimento não deveria ser questionado que algumas políticas que limitassem ou pelo menos que estabelecessem limites considerando as diferentes bacias hidrográficas e toda a sua disponibilidade e demanda e que isso fosse altamente debatido com a sociedade com os grupos empresariais com as universidades enfim todos os usuários de água então existe sim uma culpa de um modelo de um modelo que está provando que nós estamos cada vez numa situação mais vulnerável num país que tem muito solo que tem muita água mas que se ocupa de uma maneira sem planejamento e sem criação de infraestrutura para eventuais crises como essa eu concordo com o professor Pulegatti que diz respeito a questão da ocupação tanto da ocupação quanto da questão das evidências cada vez mais fortes de que nós temos um aquecimento global e esse aquecimento é antrópolo ou seja está relacionado com a atividade humana agora aí é que nós entramos um pouco mais na minha área das questões sociais e que nós podemos levantar diversos pontos o primeiro deles é que o próprio debate científico ele é mediado muitas vezes pelos interesses e orientações de uma sociedade organizada de uma determinada maneira então para colocarmos em palavras mais claras nós temos uma sociedade capitalista cujo o grande motor da economia é ainda a questão da empresa capitalista da geração de lucro e isso altera sim a geração de dados ambientais não só em relação mas em relação a outros recursos em relação a outras questões como o uso do solo por quê? porque é uma sociedade que está movida por um hiperconsumo e sobre a qual e na qual os grandes as grandes corporações detêm uma parcela muito importante da decisão política e econômica nós temos por exemplo num período de provável crise hídrica mundial que como se diz é uma questão que vem sendo aventada há tempos nós temos uma corrida pela privatização de recursos e recursos pela utilização pelo monopólio de recursos e recursos grandes empresas tanto multinacionais como locais passaram imediatamente a se interessar pela questão do tratamento do abastecimento do controle da área agora essa parcialidade altera também os resultados científicos daí parte do debate claro que nós temos pesquisadores muito sérios inclusive no Brasil que defendem a hipótese de que o que nós estamos passando nesse momento é um ciclo natural e pode ser como o professor Folegatti disse se for é uma questão de nós repensarmos a nossa ocupação do solo mas também existe evidência muito forte de que há uma verdade inconveniente como diz o Algor no seu trabalho quer dizer que é o aquecimento pelo nosso modo de organização social e aí nós voltamos à questão da água no momento que a própria água se torna uma mercadoria então a sua disponibilidade ou não passa a ser explorada do ponto de vista mercadológico para explicar um pouco melhor nós teríamos já possibilidades e a própria USP tem estudos muito interessantes disso a Poli tem um estudo muito interessante de diminuição do consumo da água através de formas alternativas de captação como por exemplo água de chuva claro que uma captação doméstica não permitiria o uso de água de chuva para o consumo para uma água potável mas chegaria a ter um impacto entre 30 e 40% de economia no uso doméstico muito bem ocorre que no momento que eu privatizo o serviço de água e ela se torna um comodante uma mercadoria essa queda não interessa então nós temos uma contradição por um lado nós temos uma situação de escassez eu vi de cidades da nossa região Itu que ficou a maior parte do ano de 2014 sem água e ao mesmo tempo você tem a mercadificação disso eu não posso diminuir fora outros efeitos que a gente vai tocar mais para frente mas então retomando a sua pergunta quer dizer as evidências naturais de um fenômeno não natural perdão de um fenômeno são cada vez maiores porém essa constatação é inconveniente daí o debate e daí o desfocamento da questão e daí toda uma questão política econômica e social envolvidas de como nós vamos manejar esse recurso de como nós vamos tratar esse recurso de como nós vamos distribuir esse recurso O senhor toca numa questão que inclusive ganhou bastante evidência na mídia a partir do momento em que esses números da crise se tornaram mais evidentes que é a questão do reuso da água do aproveitamento da água da chuva e assim por diante agora existem dados que dão conta que desses 3% da água da água do mundo que são consideradas água potável boa parte está comprometida porque nós geramos resíduos seja de esgoto seja de lixo agrícola seja de lixo industrial o equivalente a 2 milhões de toneladas por dia quer dizer é o peso da humanidade por dia de dejeto de detrito de contaminantes jogados nesse pouco mais de 3% de água potável que a gente tem no mundo a água de reuso é uma alternativa do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico eu vou deixar a maior parte dessa questão para o professor colegate mas eu gostaria de fazer uma observação ela pode ser a gente não pode esquecer que no tratamento nós não conseguimos eliminar tudo agora claro que isso é verdade tanto para a água de reuso para a água de esgoto quanto para a água do nosso pobre piracicaba que também está com uma quantidade absurda de poluentes e dentre os problemas dentre as dificuldades é a questão da medicação é a questão dos produtos químicos a retirada de hormônios vindos do uso de pílulas anticoncepcionais de antibióticos é complicado eu não tenho base técnica porque eu sou sociólogo para aventar o quanto se consegue purificar isso mas eu acho que temos aí um ponto sensível quer dizer nós já corremos um risco com a introdução disso tudo na natureza a questão dos antibióticos altera fauna flora micro-organismos e me parece que a reutilização do esgoto pode aumentar esse risco mas eu deixo para o professor colegate que tem um conhecimento técnico maior que o meu nessa área a questão específica do reuso ela é essencial isso passa utilizar uma água e seja para um processo industrial que piora essa água e depois retratar essa água e colocá-la no mínimo em condições iguais ao que ela foi captada deveria ser obrigação de qualquer processo que utiliza a água então e vários países já fazem isso é claro fazendo um parêntese com essa questão específica da grande reutilização de água se pegarmos a região toda da Califórnia nos Estados Unidos que é uma região que tem pouquíssima água depende da água do Colorado de outras que são águas provenientes de outros estados eles tem recurso grandes estações de tratamento e reutilizam essa água com grande velocidade a questão toda que hoje surge é exatamente se os tratamentos convencionais conseguem eliminar toda essa questão ligada a fármacos e outras moléculas transformadas que estão presentes na água e que são altamente prejudiciais a nossa área a água de acordo com as normas e tudo isso está dentro do que é considerado potável e aí cabe até uma reanálise do que é que nós devemos chamar de água potável em função da sua origem de como aquilo foi retratado esse é um grande desafio que está sendo discutido em termos mundiais então a questão do reuso ela é obrigatória então se nós imaginámos um país como o Brasil 200 milhões de habitantes imaginarmos que o nosso número em termos de coleta de esgoto é de 50% e que tratamos 30% do que nós coletamos ou seja tratamos 15 no máximo 20% de todo o esgoto gerado só para falar do esgoto sem falar de outros então veja e as consequências disso tudo quer dizer não reutilizar essa água significa mais veiculação de doenças pela água os trabalhos todos já conhecidos no mundo mostram que um centavo aplicado no saneamento se economiza cinco na saúde e aí nós perguntamos por que isso não acontece porque isso não acontece na velocidade que deveria e veja a questão do reuso que hoje tocando especificamente na questão do saneamento que se apresenta como um grande problema nacional com uma grande vergonha nacional na verdade claro na região sudeste isso é um pouco melhor mas não devemos não tem nada para a gente comemorar apesar de toda riqueza vamos pensar em duas bacias a bacia do pírito do PCJ e a bacia do OTT que são responsáveis por mais de 20% do PIB do país e nós estamos falando de índices de tratamento ainda de esgoto muito baixos 40% ao menos que isso se juntarmos às duas bacias então e esse problema pode se apresentar como uma grande solução quer dizer um reuso que não transforma em água potável mas transforma em água pode ser aplicada para irrigação de um produto que seja interessante talvez não para irrigação de hortaliças mas para irrigação de algodão enfim de outros produtos em que você não tenha a ingestão da parte aérea e fazendo um parênteses sobre essa questão de reuso eu faço uma pergunta para os meus alunos na sala de aula se eles comeriam verduras irrigadas com água de esgoto e eles declaram todos respondem que não mas aí eu digo e vocês quer dizer se grande parte da produção de hortaliças está no entorno das cidades e o índice de tratamento é baixíssimo nós estamos comendo essa verdura e veja e a água de reuso desde que ela seja utilizada com normas e procedimentos nós temos trabalhos desenvolvidos lá na Exalc que mostram um trabalho feito especificamente com pimentão com água bruta utilizada da estação de tratamento de esgoto com procedimentos com moche com utilização por gotejamento onde essa água não entra em parte com o contato com a partéria que no final você tem muito menos colifórnios fecais do que o pimentão que você compra no supermercado então tudo precisa de normas e que água é essa de reuso é uma água que só estamos falando de problemas de resíduos orgânicos é água que tem resíduos com metais pesados então depende da nossa capacidade de monitorar essas coisas todas para inclusive saber mas num país que apresenta esse baixíssimo índice de tratamento quer dizer vamos ter que construir nesse país milhares de estações de tratamento de esgoto e vamos ter que dar um destino para essa água que vai passar por um tratamento primário secundário terciário talvez fique muito caro mas que pode ser utilizado numa outra atividade vou complementar o que você está falando 70% da utilização de água no Brasil é irrigação um pouco mais então nesse sentido está perfeito é isso mesmo o uso urbano responde por volta de 9% são dados da Associação da Agência Nacional de Águas de 2012 o uso urbano responde por 9% o industrial como nós somos um país relativamente menos industrializado por volta de 11% e o abastecimento animal basicamente a criação de gado 20% por volta de 20% então não há dúvida que nós temos aí uma possibilidade agora quando você falou da reutilização do reuso o que me veio à mente imediatamente foram essas soluções meio emergenciais da cidade de São Paulo em particular na qual está se tentando para consumo potável e isso é complicado agora como o professor Mato falou é real já deveria ser uma regra mesmo que fosse para devolução para o curso da água e ainda se pegarmos o caso específico da bacia do Piracicaba Capivari de Aí os números já mostram isso porque a nossa utilização é tão intensa que ela já está acima na verdade do que aquilo que está disponível então a condição de sobrevivência da nossa bacia é o reuso não existe outra alternativa não existe outra fonte de água para que a gente possa sobreviver para todas as atividades quer dizer a água quando chega em Piracicaba ela provavelmente já foi utilizada duas três ou quatro vezes então aí voltando àquela questão relacionada à questão toda de fármacos de fármacos e tudo um outro alerta intensidade e o que é que nós devemos nos preocupar daqui para frente então nós estamos ainda muito no início dessa questão ligada à utilização de água de reuso para para questões relacionadas a problemas de saúde ou de moléculas que não são retiradas para o processo simples de tratamento e assim por diante estamos apenas começando essa discussão Diálogos Sustentáveis conversando hoje sobre a crise hídrica vai para um rápido intervalo mas volta já e assim por diante Estamos de volta com o Diálogos Sustentáveis, hoje conversando sobre a questão da crise hídrica. Nossos convidados são o sociólogo Luiz Fernando Amstauden e o engenheiro agrônomo Marcos Vinícius Folegate. Eu queria retomar uma questão que o professor Luiz Fernando pontuou no bloco anterior, que é a questão da comoditização da água, quer dizer, a água deixando de ser um bem comum e tornando-se um produto cada vez mais rentável, cada vez mais valorizado e nessa tendência, provavelmente, cada vez mais caro. Essa questão também se faz bastante presente a partir do momento que a escassez se apresenta. Sem dúvida e também é um motivo de conflitos sociais. No início dos anos 2000, na região do alto plano boliviano, uma empresa norte-americana assumiu a distribuição, tratamento, captação e distribuição da água na região. E aquilo gerou um confronto muito grande porque, dentre os acordos firmados entre o governo e a empresa, havia, inclusive, da proibição da captação de água de chuva pela população. Uma vez que se havia tornado aquilo uma mercadoria, uma comoditização, perdão, do neologismo, da água e nesse nível, quer dizer, você não podia nem captar, e é uma região que tem carência hídrica, que tem mais tradição e captação de água de chuva do que nós temos no Brasil, e até isso. Isso levou um confronto de rua com mortes. Mesma coisa, mesma situação, nós temos em alguns outros países que estão em acelerado desenvolvimento, que é a Índia, por exemplo, no qual nós temos conflitos sérios, inclusive, às vezes, físicos, por conta dessa questão da distribuição da água. Também é o problema da África e também é o problema do Brasil. Se nós fizermos, passarmos um pente fino hoje, nós vamos perceber que boa parte dos mananciais de água mineral para fornecimento de água potável estão privatizados e oligopolizados, o que é um pouco pior. Não é mais necessariamente aquela coisa do indivíduo ter uma mina e conseguir a concessão da lavra, mas sim são redes, então ligadas a grandes empresas, geralmente do ramo já de bebidas, que trabalham na área de bebidas alcoólicas ou refrigerantes, que tem também o seu braço na distribuição. Isso envolve uma série de outros mananciais. A priori não parece tão problemático, mas se você pensar que esse domínio está oligopolizado, Então, aí nós temos uma simetria política e social muito grande. E alguns analistas mais pessimistas ou realistas chegam a aventar a possibilidade de conflitos internacionais. E, de fato, nós já temos. Claro que o exemplo que eu vou citar é um exemplo de carência antiga, mas hoje a maior parte dos confrontos, das disputas entre Síria e Israel tem a ver com a questão da água. As colinas do Golã, que são a nascente do Jordão, estão nas mãos de Israel ainda. Então, é só um exemplo. Mas isso tende a se agravar. Um caso emblemático também é a invasão do Tibete pela China, porque os dois maiores rios da China são alimentados pelo degelo do Himalaia. Exatamente. Então, muito mais do que uma questão ideológica, é uma questão de segurança nacional. E aí isso nos leva a toda uma rediscussão, inclusive não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ciência ambiental, da ciência social, mas até da ética. Eu quero lembrar o seguinte, nós todos vivemos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelo menos o Brasil é assim natal. E um dos primeiros direitos é o direito à vida. Quando nós falamos de água, assim como nós falamos de segurança alimentar, nós estamos falando do direito básico à vida. Isso vai nos levar ainda a grandes discussões éticas, sociais, técnicas. Eu costumo dizer que, tecnicamente falando, nós temos um arsenal monstruoso. O reuso, a preservação de mananciais, a captação alternativa, o uso de água, de lençóis freáticos. Mas, politicamente, a realidade é um pouco diferente. Aí nós temos um outro cenário político e social no qual a disputa, e essa disputa, muitas vezes, vive da escassez. O senhor citou essa questão a nível internacional, mas nós temos, muito recentemente, um conflito doméstico entre o Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, por causa do Paraíba do Sul. Quer dizer, também, já internamente, começam a aparecer algumas rusgas, alguns desentendimentos por conta da questão da água. Como é que o senhor avalia isso, professor? Só para fazer um pequeno comentário sobre a questão da privatização de águas, esse é um tema bastante delicado e, de uma certa maneira, nós temos uma crise do próprio poder público que não consegue atender questões básicas, da água, da educação, da segurança, do transporte, e vamos nos acostumando com essas coisas todas. Mas veja que interessante, quer dizer, que o nosso próprio sistema de gestão de água, a Lei 9.433, aprovada em 97, ela é uma cópia, nós já modificamos alguns detalhes, mas é uma cópia do modelo francês. Mas a questão da própria privatização na Europa, ela já está num processo de revisão, ela está voltando para o controle do poder público. Exatamente por essa questão, porque vira um negócio. Então, acho que esse é um ponto... A própria França já retomou. Não, a própria França, exatamente. Então, eu vejo que nós copiamos o modelo, é isso que eu estou querendo destacar. Então, veja, é claro que é uma questão bastante delicada e que nós devemos estar atentos. No mínimo, tem que ter uma questão mista em que esta empresa seja altamente auditada com questões transparentes e com normas, no mínimo, sendo discutidas amplamente pelos comitês e coisas desse tipo. Porque a questão toda passa por essa incapacidade do poder público nos dar aquilo que até pela Constituição deveria nos dar. Agora, essa questão toda dessa discussão da bacia do PCJ, ter que buscar água no Paraíba do Sul, isso gera, é claro, uma tensão. Quer dizer, uma água, bacias vizinhas. E a história, o exemplo do Cantareira assusta muita gente e, evidentemente, precisa ser analisado com bastante cautela. Mas quero voltar àquela questão central do modelo. O nosso modelo prevê o tempo todo que nós vamos ter que buscar água cada vez mais distante. Porque a água que está aqui... Então, quando nós comentamos com um país europeu, a própria França, que tem uma média de chuvas de 600, 700 milímetros por ano, um país altamente acostumado a viver com escassez, e falamos que na bacia nossa chove 1.400 milímetros por ano, falamos, mas, meu Deus, tanta água, como é que pode ter a escassez? E temos exatamente por essa questão, a concentração. Então, nós temos um modelo que o tempo todo, é o Paraíba do Sul, é o São Francisco, nós vamos ter que buscar... É Barra Boneda, nós temos que buscar essa água cada vez mais distante. Então, é isso que precisava ser discutido. E como é que esses países discutiram essas questões? Com leis municipais muito claras. Áreas residenciais, prédios de dois andares, para tantos metros de área, tantas áreas de jardim, jardim como área de infiltração de água. Quer dizer, nós temos que ter coragem de ter uma legislação, na verdade, antes de partir para essa questão de estar sempre buscando mais água, é de, a hora que estivermos crescendo, estamos crescendo com responsabilidade, não é? Vamos crescer... Bom, esta água está resolvida, ela virá de algum lugar. Então, nós, na verdade, criamos o problema, e depois vamos buscar a solução. Quer dizer, então, essa discussão vai ocorrer, e, de acordo com a lei, se for uma questão emergencial, a prioridade zero é o abastecimento das pessoas e a dessedentação de animais. Isso ocorre, nem que seja momentaneamente, mas nós temos que pensar numa maneira mais ampla de ser discutido e diminuindo essa vulnerabilidade, não é? Então, isso é um tema que nós temos que aprofundar. Para complementar e também para agregar um pouco a fala do professor Fregatti, eu vou dizer assim, nós temos que ter uma legislação que tenha coragem, mas é que eu vejo a questão sobre um outro aspecto. É uma legislação corajosa, mas corajosa para quem? Na verdade, seria corajosa para o bem comum. Agora, eu retorno à questão. O nosso modelo de desenvolvimento, que você cita bem, que concentra, que cria uma utilização, é baseado em uma primazia do capital, ele cria distorções na própria ocupação do solo. Então, por exemplo, eu cansei de ver e de acompanhar casos de resoneamento da cidade, no qual o que nós temos são interesses de alguns grupos privados e de alguns proprietários, porque ali eles podem desenvolver áreas comerciais ou industriais que até então não podiam. Então, nessa arena do debate, o que se negocia é a varejo. As câmaras de vereadores, a própria Assembleia Estadual, acaba no varejo, atendendo a demandas dos grupos que têm mais poder econômico. E aí a gente volta a uma questão, que é essa assimetria de poder. Nós temos, de fato, uma concentração. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios também que vem em conjunto com a questão ambiental, que é o desafio da construção da cidadania. Então, no momento que nós temos essa privatização e essa assimetria do poder político, não há legislação corajosa possível. Na verdade, eu costumo dizer que a legislação, do jeito que está, ela é perfeita, mas para alguém. Da mesma forma, você pega também, às vezes, não só ligado ao poder econômico, mas a assimetria política, ou seja, dos grupos ou dos partidos que detêm o poder. E por partido eu não estou entendendo somente o partido político organizado, mas grupo de poder. E nós vemos também isso. Eu também cansei de ver áreas de preservação ambiental. Algumas à beira de mananciais, em áreas de mananciais, à beira de rios, que deveriam ser protegidas, serem ocupadas com a quiescência do poder público por favelas, que depois se tornam fixas, e geralmente por detrás disso há toda uma negociação eleitoral. Cabe lembrar que, nessa semana, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apreciou a redução da área de proteção em torno dos mananciais. E em 2012, toda a reforma do Código Florestal apontava na direção, inclusive, também de redução da área, inclusive no entorno dos rios. Quer dizer, eu debati pessoalmente, pessoalmente, não, desculpa, eu debati pela internet, através de artigos no jornal e na internet, com um deputado local, que tem uma questão, tem um programa de sustentabilidade, e votou a favor. Dei a ele a chance de debater, de discutir no meu blog, discutiu, mas não explicou. Quer dizer, aí nós temos a questão, porque quem se beneficia disso? Quer dizer, quem, obviamente, quer aumentar a área plantada? Agora, é preciso cuidado para ver isso, porque é claro que nós precisamos de alimentos, é claro que nós precisamos de produção agrícola, e que nós temos que utilizar terras para aumentar essa produção. Porém, muitas vezes, esse aumento da terra, da área plantada, vem com um discurso social, embutido, que é falso. é o discurso de nós precisamos gerar alimento para a população. Muito bem, então, eu vi também muitos sujicultores defendendo a reforma do Código Florestal, dizendo exatamente isso. Temos que fornecer alimento para o Brasil. Bolas, a maior parte da produção é exportada, e exportada para a ração animal. Então, aí, uma coisa bem do que alguns chamam de sociedade pós-moderna, ou de modernidade líquida, como diz o Bauman, que não tem nada a ver com a questão do abastecimento hídrico, mas que é de uma sociedade de imagens, de simulacros. Eu conversava agora há pouco com a Suelen, que ajudou a organizar esse evento, e nós falamos disso. Hoje, tudo é sustentável. Qualquer coisa é vendida com selo sustentável, mas por detrás desse sustentável existe toda uma arena de interesses e disputas que envolvem a questão da democracia, da cidadania, da divisão de poder, inclusive da economia. É, inclusive, fala-se muito que a própria ideia de economia verde é uma grande arapuca para transformar em produtos bens comuns como a própria água. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Não saia daí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o Diálogos Sustentáveis, hoje conversando com o professor Luiz Fernando Amstaldem e o professor Marcos Vinícius Folegatti sobre a questão da crise hídrica. E nesse último bloco eu queria conversar um pouquinho sobre quais são, então, as perspectivas, o que nós precisamos passar a considerar, qual deve ser a nossa mudança de postura, o nosso novo comportamento frente a essa realidade cada vez mais presente. quer dizer, independente de se essa crise é local e é passageira ou não e afeta simplesmente aqui a região sudeste ou se vai ganhar maiores proporções, é fato de que a crise hídrica é algo de alcance mundial e é cada vez mais frequente e exige, de nossa parte, uma mudança de postura. Como é que o senhor avalia isso? As perspectivas futuras relacionadas aos usos da água sem dúvida vão envolver grandes conflitos. A perspectiva é essa, mais uma vez, pela maneira como estamos alocados, então isso deverá ocorrer. Mas eu ainda acredito muito, eu sou uma pessoa que trabalha muito, tenho uma disciplina na escola que discute basicamente a lei 9.433. Eu tenho alguns alunos aqui e eu faço assim, nós vamos recitar essa lei. Mas, porque ela não é perfeita, ela tem uma série, mas para um país que tem uma carência enorme de planejamento, a lei 9.433, ela tem instrumentos que são imprescindíveis para que a gente tenha um futuro, uma boa gestão. Então veja, uma lei que fala de um plano de bacias, de um plano de bacias com uma perspectiva de curto e médio e longo prazo. O PCJ tem um plano aprovado para 2020 e já discute em 2035. Então, especificamente, mas de um plano em que ali estão os estudos, mapa de solos, áreas críticas, demandas, crescimento populacional, industrial, enfim. Que são coisas básicas para que você, olha a situação, como é que isso aqui está. E esse plano fala, inclusive, de recursos para melhorar esse processo de gestão e o que deve ser feito, onde precisa ter investimentos, ou então, de mecanismos de compensação, que você não precisa arrecadar o recurso. Se cada um fizesse o que deveria ser feito, diz o ditado que o mundo, se todo mundo varresse a porta de casa, o mundo seria limpo. Então, aqui vale o mesmo exercício. Então, um plano de bacias que trata dessa questão, nessa perspectiva de curto, médio e longo prazo, é um instrumento fantástico. E se conseguir envolver a sociedade nessa discussão, de uma forma descentralizada, onde o poder público, seus usuários, representantes da sociedade organizadas, ao nível das universidades, tiverem a capacidade de participar disso, isso, eu entendo que acontece num grau já importante no PCJ, é um caminho. E dos outros instrumentos, um que fala do licenciamento pelo uso da água, que fala da questão da avaliação constante da qualidade, do monitoramento, de metas para melhorar essa qualidade, de um sistema público de informações, em que as pessoas têm acesso às informações para trabalhar e gerar novos índices, e que fala até da cobrança pelo uso da água, que gera com o objetivo, mais uma vez, em função da nossa incapacidade de gerar recursos para ter um processo de gestão. Então, eu acredito que essa é uma perspectiva, ela não é a melhor de todas, mas eu não encontro uma outra, mas é uma perspectiva que nós temos que nos apoiar. E veja, uma perspectiva de chamar a sociedade para discutir, eu conheço, eu não conheço outras leis brasileiras que tenham instrumentos, vamos trazer aqui, sentar nessa mesa e discutir. É claro que existe um problema da representatividade, das pessoas poderem chegar a esse local para a participação, que é uma questão que é discutida no âmbito dos comitês, mas é uma ferramenta muito importante. E quando você dá esse tipo de empoderamento para a sociedade, é a hora que ela entende, porque no âmbito do comitê as pessoas, tem pessoas que não têm ideia do que é um ciclo hidrológico, que nós estamos lidando com probabilidades de ter vazões mínimas e máximas, que essas coisas não estão garantidas. Estamos vivendo um momento que na verdade, então ela é uma escola que ensina as pessoas. Agora, o comitê PCJ é um exemplo em termos de país, já são mais de 200 comitês em todo o país, e isso é uma lei que nós conseguimos, eu tenho até dúvida se essa lei hoje seria aprovada, por essa capacidade, exatamente, de trazer a sociedade para discutir os seus problemas. E quando se fala da água, nós temos que falar de crescimento demográfico, índice de analfabetismo, que tipo de resíduo que aquela indústria gera, qual é o índice de problemas para a nossa saúde, enfim, geração de energia, se é obrigado a, exatamente, lazer, hidrovia, se é obrigado a discutir uma série de questões que a sociedade nem sempre está atenta. O grande desafio ainda, então, o PCJ com 6 milhões de pessoas e essas 900 que estão participando das câmaras técnicas com reuniões mensais, de irradiar essa questão realmente para vencer a questão de todos os interesses. É claro que as reuniões nos comitês, elas não são sempre, digamos assim, pacíficas e às vezes muito calerosas, exatamente pelos interesses. Mas nós temos que ter coragem de enfrentar e dizer, ó, o cobertor é curto e que cada um vai ceder para que essa água esteja disponível com mais permanência para todos. Então, eu acredito que essa lição, essa lei, pode sim ser uma lei que discuta o reordenamento do território, que faça com que os novos municípios sejam instalados com novos princípios, em função do grande caos que nós estamos vivendo pela gestão da água. Então, a minha perspectiva é que os momentos, se abordarmos aqui os próximos anos, inclusive na bacia PCJ, Alto Tietê, é um período de crise mesmo. Esse é um período de crise. Veja, em 2012 os reservatórios estavam cheios, transbordando, passando. Em 2014 é um cenário completamente diferente. Veja a vulnerabilidade, quer dizer, esse tanque de água que garante essas coisas precisa ser gerido de uma maneira muito mais intensa, com muito mais transparência, com muito mais números, e trazendo pessoas qualificadas e tudo para colocar isso diante de todos os interesses, que prevaleça a discussão, as questões técnicas, bem discutidas, bem orientadas, para que a gente possa ter solução nisso. Eu concordo plenamente. Acho que a legislação e o próprio PCJ, e o acompanhante e o privilégio de acompanhar boa parte da evolução do PCJ, são um instrumento fantástico. Mas isso nos leva, complementando, o que o professor Colegate colocou, a necessidade de nós realmente politizarmos e coletivizarmos e coletivizarmos a discussão. Porque, embora a lei permita e exija até a participação popular, se a população não comparece, se ela não está, se ela não se preocupa, se ela não levanta aquilo como um problema, então, obviamente, que o próprio consórcio vai ter dificuldade de implementar a lei, porque ele fica isolado. Eu tenho um grande amigo e colega, que é o Francisco Larros, e que ele diz que, às vezes, ele tem a sensação de que poucas pessoas não passaram os últimos 30 anos assistindo televisão, e alheias a tudo, a todos os problemas. Então, aí está o nosso desafio. E, nesse sentido, eu vejo, contraditoriamente, um benefício nessa crise atual, quer dizer, nesse esgotamento atual. Quando, de fato, nós chegamos a uma situação em que uma cidade como Itu passou a ter dez meses, nove meses, dez meses, de racionamento, então, talvez acenda a luz anelha. Eu, um pouco, aposto nisso, já fiz essa análise antes, inclusive, do meu doutorado, então, talvez aí nós tenhamos o levantamento de uma outra maneira, que é da coletivização da questão. Entenda-se por coletivização, quer dizer, ampliação do debate, olha, isso diz respeito a você, a todos nós. É uma situação fundamental. Por outro lado, quer dizer, o que eu vejo na imprensa, particularmente na imprensa televisiva, é um pouco o oposto. É a individualização da questão. Então, é aquela coisa, você não deve tomar banho demorado, você não deve deixar... Claro, você não deve fazer nada dessas coisas, tá certo? Mas não é só isso. Aí eu volto a dizer, o consumo urbano responde por volta de 9%, tá certo? Nós temos todo o outro. Calcula-se que as perdas de água tratada, perdas na própria rede, oscilam por volta de 40%, num cálculo conservador. Isso é uma questão política, isso é uma questão de gerenciamento da rede pública e de atendimento imediato à população. Mas você vê muito a contracorrente, que é uma questão um pouco de individualizar. Eu pude observar isso, inclusive, em questionários que eu apliquei, que as pessoas compram essa ideia. Em uma pesquisa que eu fiz, eu perguntava, você se considera alguém que trabalha com o meio ambiente, é um ambientalista? Sim, e o que você faz? Eu jogo lixo no lixo. Quer dizer, mas há um incentivo, isso é muito pouco, isso é o óbvio, mas há um incentivo para que ele pense, que ele faça assim, que ele pense assim. É como você entrar no shopping center, e você vai usar o banheiro e a hora que você vai lavar as mãos, tem lá, claro, além da água restrita, que você fica apertando e enfiando a mão rapidinho, porque acaba, você ainda tem lá o papelzinho e diz, duas folhas são suficientes para, preserve a natureza, duas folhas são suficientes para você secar as mãos. Não são, viu gente? A gente tem que sair secando nas calças. Mas, perceba o que está por trás disso. se eu der uma volta no shopping e recolher um folder, um papelzinho de anúncio de cada loja, eu vou sair com talvez um quilo de papel. A gente pode fazer essa experiência hoje. Isso não se discute. A sua utilização pessoal se discute. Então, a lei, a legislação brasileira, que é muito boa nesse sentido, assim como é boa na questão ambiental como um todo, assim como é boa na questão da saúde pública como um todo, o SUS tem um sistema, tem um pressuposto maravilhoso, superior de muitos países da Europa, superior da América do Norte, em alguns casos. Quer dizer, não adianta nós termos toda uma legislação perfeita se nós não temos uma coletivização dessa preocupação. a minha expectativa é que com essa crise e talvez com o agravamento dela isso comece a se coletivizar. nós chegamos, infelizmente, o assunto está muito bom, o debate está muito interessante, mas nós chegamos ao final de mais um programa Diálogos Sustentáveis. Eu quero agradecer o professor Luiz Fernando Amstauden, sociólogo, professor da Escola de Engenharia de Piracicaba, ao professor Marcos Vinícius Folegate, engenheiro agrônomo, professor da nossa Exalc, agradecer a essa plateia que nos prestigiou e que agora vai efetivamente participar, conversando, debatendo com os nossos convidados, agradecer a toda a equipe aqui do SESC e Piracicaba que nos acolheu e que é parceiro desse projeto, aos nossos técnicos da equipe da TV USP e de forma muito especial a você que nos acompanha de casa, lembrando que você é parte desse projeto, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Visite os nossos perfis nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no YouTube e no Twitter e teremos prazer em ouvir a sua sugestão e conversar com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti